Olá galera, beleza? Hoje aqui em nosso canal, mais uma receita fit para vocês. E hoje, com o meu belo ajudante, vamos fazer um bolo de cenoura fit. Exatamente, extremamente saudável, sem glúten, super nutritivo, fácil de fazer e você pode comer em qualquer lugar. Ele é low carb. Show de bola. Vamos aos ingredientes. Pessoal, para a nossa receita de hoje, vamos utilizar 2 cenouras médias, açúcar demerara ou união fit, meia xícara, 2 colheres de óleo de coco, 2 xícaras e meia de farinha de aveia, 3 ovos e 2 colheres de sopa de fermento. Só uma observação, olha só o formato dessa cenoura, olha só que bacana. Parece uma cintura, né? Da cintura para baixo de uma pessoa, com duas pênis, olha só. Mas, como ela não é tão grande assim, a gente vai considerá-la como uma cenoura média. Pessoal, vamos lá. Como nós vamos começar a nossa receita? Vamos pegar a cenoura, você pode ralá-la ou ainda bater no mixer. Como eu tenho um mixer, vou ser mais rápido e vou triturá-la no mixer para ganhar tempo, tá? Vamos lá, faça o passo. Bom, como que é muito mais prático. Rápido. Agora nós vamos adicionar na bateria. Não acabou não. É mais uma. Mais uma. Pessoal, já coloquei a cenoura na batedeira. Agora eu vou adicionar o ovo, o óleo e o açúcar. E vou deixar bater por bastante tempo. Depois de um tempinho, adiciono a farinha e bato mais um pouco. E por último, eu adiciono o fermento. Eu mexo com a mão, com o fuê ou na própria espátula que eu estou mexendo, tá? Mais uma dica para a gente não perder. A nossa receita, enquanto eu vou quebrar o ovo, quebrar não é vazio para depois descartar lá. Porque o ovo pode vir, poder, e aí a gente perde o ovo da nossa receita. Essa dica é muito valiosa. E as duas colheres de óleo de coco. Agora, só bater um pouquinho. Agora, já está no ponto que nós podemos adicionar a farinha, tá? Para a gente não ter surpresas, mexe um pouquinho com a mão. Depois você mexe na batedeira quando sair voando todas as farinhas de você, tá? Pronto, pessoal. Chegamos ao ponto da massa. É uma massa grossa, pesada. Então, por isso que precisa de duas colheres de fermento, tá? Vamos lá. Após adicionar a fermento, já mudou um pouquinho. Agora, a gente pega a nossa forma untada e vamos adicionar a massa. Bolo na forma, vamos ao forno. Leve ao forno 30 minutos. Ah, pessoal. Agora eu tenho mais um ajuntante. O Miguel está com o cameraman e vai vir aqui agora, junto comigo. E o Juluquinha acabou de acordar. Então, nós vamos fazer agora a calda do bolo de cenoura. É uma calda de chocolate. Muito, muito gostosa. Com cacau, 70%. Na verdade, eu vou usar o 100%. Porque o meu de 70% acabou. Então, vou usar cacau em pó 100%. A gente vai usar um copo de leite. 4 colheres de sopa de cacau em pó. E uma pontinha só de manteiga. Vamos adicionar tudo na panela. E aí a gente vai mexendo, mexendo, mexendo por aproximadamente 15 minutos até ela encorpar. Você vai achar que vai ficar mole, que não vai dar certo. Mas depois ela vai dar certo. A hora que ela esfria, fica no ponto adequado. Mas as coisas que eu coloquei no colo não é fácil não, hein, boneco? Vamos levar ao fogo. Pessoal, agora, aqui no fogo, vamos ficar mexendo. Porque até o cacau, olha só, até o cacau dissolver, o leite vai ter que estar mais quente. Então, não se preocupe, que parece que está em terra. Não se preocupe. Olha só, o leite já está esquentando e o chocolate já está misturando, olha só. E aqui a gente vai levar 15 minutos. Mas quando eu vou fazer a coisa que precisa das duas mãos, eu não coloquei no colo. Chique. Recomendação. Se for precisar de alguma coisa com mais precisão, não coloquei no colo. Agora é hora de ver se já está bom. Vamos lá. Para o teste. Sequinho. Então, vamos tirar o nosso bolo. Olha só como ficou. Olha só como ficou. Enquanto o bolo assava, eu fiz a calda que já deu uma esfriadinha. E olha a consistência que ele está ficando. A hora que terminar de esfriar, vai ficar perfeito. Então, esperando esfriar um pouquinho, desenformo e já mostro para vocês como ficou. Pessoal, já deu uma esfriada. Vocês vão ver que ele vai soltar facinho, facinho, facinho daqui. Só para confirmar, olha. Passando a faca aqui, olha. Está muito tranquilo. Vou mostrar para vocês. Olha como ele solta, olha. Fácil, fácil. Agora eu vou desenformar. Olha só que maravilha que ficou. Saiu tudo, olha. Olha que lindo que ficou esse bolo. Agora é hora da calda. Uma calda fit. Vamos lá, olha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Façam aí na casa de vocês. Depois vocês colocam aqui embaixo na descrição. nos seus comentários, se vocês gostaram ou não. E como que ficou o sabor. Porque o nosso é divino. Espero que vocês também fiquem. E para vocês que gostaram e que não são inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal. Dê aquele joinha. E até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.